A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pedido de vacância durante estágio probatório não gera presunção de recondução do servidor. No caso analisado, um servidor que exercia cargo civil no quadro de pessoal do Exército pediu a declaração de vacância durante o estágio probatório para tomar posse em um cargo inacumulável na Universidade Federal de Sergipe. Empoçado no novo cargo, o servidor decidiu retornar ao Exército mediante recondução. O pedido foi indeferido pela administração militar sob o argumento de que ele não havia adquirido estabilidade quando pediu a vacância. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação entendendo que o Exército teve uma conduta contraditória pois deferiu o pedido de vacância para depois negar os efeitos. Então, a União interpôs recurso especial ao STJ. O relator ministro Sérgio Cuquina destacou que o deferimento do pedido de vacância pelo Exército não foi irregular ou ilegal, nem poderia importar em reconhecimento implícito de que estaria resguardado o direito à recondução. Para o ministro, a vacância e a recondução são institutos autônomos. A recondução aplica aos servidores estáveis nos casos de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. E a declaração de vacância, segundo o relator, consiste apenas no reconhecimento de que o cargo se tornou vago e independe de o servidor ser estável ou não, ou do motivo pelo qual o cargo foi desocupado. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator e deram provimento ao recurso especial da União.